Oi gente, tudo bom? Espero que sim, estejam todos com saúde, que o mais importante é saúde, o resto a gente vai fazendo, né? Conforme a graça de Deus. Então, gente, hoje eu vou mostrar para vocês o que acontece com a orquídea quando você não tira toda a casca, como eu, eu tirei só parte da casca na parte que eu ia amarrar a orquídea, o restante eu deixei, porque estava ruim de sair, eu deixei, aí vou mostrar para vocês o que acontece com ela se deixar a casca, se pode ou não. Vou mostrar aqui floração mais da catiléia, essa catiléia aqui floresce mais de uma vez no ano, tá? Essa dali. Vou mostrar a floração da chocolate, tá? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de orquídeas hoje. E se está novo aqui, chegando no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações do vídeo que eu postar. E deixe o seu joinha, gente, que ajuda muito, tá? Então, essa gomeça recurva, eu deixei parte da casca que eu falei, né? E olha o que que acontece, ela enraiza bastante, gente, e ela vai procurando, ó, ela vai, ela mesmo vai amarrando a casca, vai entrando por dentro e por fora da casca, ó. E aí a casca fica solta aqui, ó, tá presa por causa das raízes e as raízes vão se entrelaçando pelo orquidário e tudo, ó. Então, o dia que você, que está difícil de tirar a casca do tronco e quer amarrar a sua orquídea, ó, pode amarrar porque não tem problema nenhum, que já serve até de substrato quando ela vai se deteriorando, tá? E ela brota muito aqui, a minha gomeça recurva, daí tá vindo, ó, se formando já as florais pra abrir. Aqui tem uma piquitita aqui, ó, aqui tem outra, outra haste aqui, aqui, mais uma aqui, essa grande aqui, ó, bem comprida, vai, tá engordando os botõezinhos pra abrir, ela é bem fofa. E aqui também tem outra haste, e aqui tá bem gordinho também pra abrir, olha que fofo que é, os cachinhos da floração da gomeça recurva. É, ó, os caramujos vêm aqui, ó, ela tá entrelaçada ali, ó, vai enraizando por tudo. Essa parte da frente aqui que eu amarrei ela, eu tirei a casca. Esse esbranquiçado ali já, já é o granulado azul que eu botei, por causa dos caramujos, porque os caramujos, eles sobem aqui. Aí vocês tão vendo ali as minhas baguncinhas do lado, né, que é saco de terra, de adubo, as plantas que faz parte. Isso ali é o meu cantinho de guardar. As terra e adubo, as madeirinhas. Então, essa, essa gomeça recurva aqui, ela pega o sol da manhã, é, direto, pouco. Depois já começa a vir sombra, e ela também tá protegida aqui no sombite das orquídeas. Então, ela pega o sol direto pouco. E essas manchinhas assim, ó, não é normal dela, tá? É, eu trato com diazetope. Aí você pode tratar aí com, quando aparecer isso aqui, ó, com o produto que você já tem aí, do, da sua preferência, tá? Que você tem acesso. E eu passo de azetope. Agora eu vou mostrar outras gomeça. Essa aqui tá toda aberta, mas ela tem até a floração que já passou. Essa daqui, ela já pega mais sombra, né? Por ela tá aqui embaixo, ó. E aí, tudo isso aqui fazendo sombra, e tem o sombrito lá, né? Então, ela pega menos claridade. E tem floração já que tá passando, ó. Ali embaixo também, uma haste bem grande aqui, já passou a floração. Coloquei granulado também pra caramujo, e daí eu vi que tem um caramujo morto ali por causa do granulado. Que bom! Porque ele comiu essa haste aqui, ó. Aí tá abrindo uma outra haste aqui. Que fofa, né? Agora vamos ver mais a outra gomeça recurva que eu tenho lá. Nesse tronco aqui, que é o do chuva de ouro, que eu tenho mostrado florações lindas, né? Chuva de ouro aí. Aí, eu plantei junto aqui. Aí aqui também vem caramujo, daí com o meu haste ali. Com o meu haste ali. Aqui vem um monte de brotinhos e não floriu, tá? Aí pode ser que o ano que vem ela se arrume mais, né? Ela tá aqui amarrada no tronco. Ela gosta de tronco. Pega com bastante claridade. Aqui também foi que comeu e tá comendo aqui, ó. Ó, tá vendo como é que eles fazem aqui, ó? Aí só não comeu essa aqui que tá perfeitinha. Olha só o formato da flor. Que lindo. E daí o bicho vem e faz isso aqui, ó. Não é falta de cuidado, tá, gente? Porque é uma peleja, né? É, tudo quanto é planta, vem praga, né? Então é complicado. Daí eu coloquei... Além do granulado que eu andei jogando por aqui, a vovó Maria me ensinou também a colocar o fubá, que já tá um potinho ali, ó, que eu botei, ó. Aí choveu um bocadinho agora de manhã, mas não pegou lá no fubá, tá ali. Não apareceu ninguém... Dormiu ali esse potinho com... Com fubá. Aí não apareceu ninguém lá no fubá. Aqui, ó. Formando também pra abrir, ó. Aí à noite, hoje eu vou borrifar o Denim aqui, porque ele veio aqui pra comer, ó. A homeácea da chuva de ouro também. Então, ó, aqui é comida, aqui, ó. Mas antes de eu criar o canal, gente, eu não podia cultivar planta assim, ó. Tronco, vaso no chão. De jeito nenhum. Hoje em dia tá bem... Eu cultivo planta no chão, né? Eu não vou deixar de mostrar pra vocês que tá passando a floração, ó. Aqui da Miltônia Regnelli, gente. Que linda. Essa aqui tem dois, três paralepípetos embaixo. Aí o tronco tá em cima do paralepípeto. Pra não estragar o tronco, né? E tá aqui no chão também, ó. Então, antigamente eu não podia fazer isso. Daí eu coloquei o granulado bastante ali. Eu vi que tem caramujo morto ali. Tá passando a floração, mas ainda tem botõezinhos, ó. Pra... Pra abrir, né? Tem alguns botõezinhos ainda. Esse ano ela deu bastante aço floral, ó. Muitas aço florais por aqui, ó. Olha que fofa. E... Aí tem uns que já tão passando. Aí tem uma mosca ali, ó. Eu gosto de burrifar o denim por aí pra acabar com essas moscas. Então tá ali bem enraizado. E de vez em quando eu boto um granulado também por aí pra... E boto em volta, assim, no chão. E aquele adubo 10, 10, 10. Eu não tô adubando nada aqui, mas mata também caramujo. Aí eu boto em volta aqui, ó. De tudo eu faço. Olha a chocolate, gente. Aquela aço floral passou, né? Aí tem essa aço floral aqui que tava bem grandona, que eu não mostrei. Que daí ela cai, assim, com o peso da flor. E eu deixo assim, ó. Então, olha só pra isso. Que linda, ó. Muito linda. Daí ela tá plantada aqui na... No substrato, no vaso, né? Tem isopor, tem... Tem brita. Eu tava subindo... Eu subi na escada pra mostrar. Eu coloco brita, isopor, casca de piso, argila expandida, Nesse substrato seco, né? Aqui, ó. Ela tá aqui, né? E aí tem o adubo no esfagno, tá? Aqui é outra planta que tá plantada aqui. A Bracia rex. Tá? Muito linda a floração esse ano. Daí saiu uma quarta aço floral aqui, ó. Que é bem piquitita. E já tá engordando os botõezinhos pra abrir. Bem rápido foi essa. Ó, coloquei mais uma tampinha ali com o fubá. Ó, choveu, mas não... Choveu foi um pouquinho, né? Mas não tem os caramujos. Não foram ali. Esses caramujos são terríveis, sabe? É... Eu vou mostrar aqui, ó. A catileia, né? Ó, passou aquela floração ali que eu mostrei esses dias. Aí ela abriu mais essas duas aqui. Aqueles botões que eu mostrei no outro vídeo, lembra? Quem viu aí, quem tá chegando agora, tá vindo pela primeira vez, né? Ó. Ela pega bastante claridade. Ela tá aqui no alto. E pega, ó, tá abrindo um sol hoje, mas já choveu. Choveu bem fraquinho, né? Tá aqui no tronco, né? Dentro do vaso aqui adaptado. E o vegetal tá maravilhoso. Gente, aqui tem dias que não chove, o dia fica sem sol, mas um abafamento, um calor horrível, sabe? Tá, assim, bem estranho o tempo. E aí, essa é um botão mesmo, gente, ó. Botão da catileia. Ela levou tanto tempo pra passar aqui nesse vão do cipó, que eu mostrei no outro vídeo, né? Que ela já passou ali com o botão, já. Coitadinha. Então, tem que prestar muita atenção nesses cachepôs de cipó, que é difícil de broto passar. E a natureza vai indo, né? Aí, aqui é outro, ó. O outro broto. Esse broto aqui passou tranquilo ali no vão do cipó, né? E ela é uma catileia que ela sai os botões, não pode ficar apertando aqui, ó, pra tirar água, coisa assim. Porque o botão vem ali de dentro sem espata floral. Então, era isso aí, né? Espero que tenham gostado do vídeo, de ver as plantinhas e dicas de substrato, tronquinhos e... A madeirinha, né? Que não tem problema de plantar a orquídea com casca. E Deus abençoe a todos e sucesso em tudo, tá? Deixa o seu joinha, se não... Se não deixou ainda, obrigada.